E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. A gente tá de volta aqui no sítio Bom Jardim. É, eu acho que é Bom Jardim o nome, rapaziada. Se não for isso, vai tá certo aí no título. Desculpa aí, cara. Às vezes eu acabo confundindo. Mas enfim, sejam todos bem-vindos aí. Galera, eu já comecei a colher o milinho aqui da nossa área. Também comecei a trabalhar aqui. Inclusive, eu já tô aqui dando uma globeada no campo. Olha a situação que tá aqui, cara. Nossa, eu vou ficar surdo aqui. Tá com... Mano, eu arrumei uma Santa Isabel da pequenininha, cara. Coloquei no 660, tô deixando de trabalhar aí. Eu coloquei no funcionário mesmo. Então ele, mano, ele tá indo aí, vai fazendo serviço mais ou menos aí, mas tá mandando brasa, cara. Ficou... É bem pequenininha, mano, mas ficou muito top nele ali, né, cara? Que a gente tá aqui trabalhando com maquinários menores, né? Só a 113 ali, que a gente deu uma exagerada. Ah, não foi bem uma exagerada não. Ficou top ela, cara. Gostei da 113, viu, galera? Curtiu? Eu achei que ela ficou muito bonita, mano. Ficou 4x2 mesmo. A gente colocou o granelzão longo nela, né, cara? Coloquei ele, deixei ele branco com preto, com detalhezão, ficou top. Tem um pouco de milho aqui em cima já. Já deve ter uns 13, 14 mil litros aqui. Acho que a gente tinha descarregado a colhadeira algumas vezes aí. E tá mandando ver. Todos os nossos campos aqui, rapaziada, eles tão precisando de geladura. É por isso que eu tô colocando uma arceizão pra trabalhar aqui, cara. Olha só, essa área aqui é nossa, né? Se você vir aqui, Composição, todos precisam de geladura. Então precisa arar esse aqui, esse, esse, esse. Praticamente todos, né? Provavelmente, galera, se eu for ter que arar todos, eu vou, talvez, fazer um conjunto um pouco maior. Ou pegar uma grade um pouco maior. Pelo menos pra gente... Ou arrumar um subsolador maior, né? Pra colocar ali no 660. Porque se ficar trabalhando nesse tamanho aqui, em todos esses campos aqui, a gente vai levar um bom tempo. Olha lá. Oh, rapaz, eu acertei o nome. Sente bom o jardim mesmo. Ali, ó. Aí sim. Bom, vambora, galera. Pra quem perdeu a live esses dias aí, a gente tava... Fez uma live colhendo aqui. A gente tava colhendo em live. Então já segue a gente lá na The Live, galera. O link tá aí na descrição. Provavelmente o YouTube não deve estar te notificando, te enviando vídeo, alguma coisa desse tipo aí. Durante até... Provavelmente até o final do mês. A gente tá enfrentando alguns problemas. E é por isso que caiu a frequência de vídeo do canal. Mas tamo firme e forte aí, velho. Deixa eu ir entrando aqui no milho. Opa. E mandando ver. Ali foi uma cagada que eu fiz, galera. A máquina encheu, cara. E eu passei reto, varado. Eu tava nivelando, tava passando a niveladora no campo pra tirar essas arvorezinhas, cara. Só que aí depois eu fui ver que ele precisava de aradura. Aí eu falei, cara, quer saber, mano? Uma Santa Isabel aqui. Eu já vou colocar ali pra tirar a aradura. E já, mano, já fica liso, né? O duro é que eu acho que esse mapa, ele tem a opção de plantar com palha, né? Se tiver, a gente vai perder. Então a gente vai ter que passar um folhear aí pra fertilizar, cara. Ou a gente pode também jogar no alanço, né? O que eu acho que é uma melhor opção. A gente compra aqueles tarinha. Joga no Valtrinho, no A750. E boa, cara. Tá feito serviço, velho. O milho, galera, ele não tá rendendo muito. Tá rendendo até pouco, cara. Tá com baixo rendimento aqui. Mas a gente já veio com o campo, né? Então, ótimo. Maravilha. Show de bola, cara. Eu acho que ele deve estar... Mano, esse campo tá precisando de calcário. Tá precisando de aradura. E se ele tiver sem fertilização também... Mano, ele rende só uns 30% do que ele era pra ele render. Ele perde muito, muito, muito produtividade, cara. Por isso que a gente já tá dando um talento aqui no campo. Eu tenho que jogar calcário. Eu não sei onde que arruma calcário nesse mapa aqui. Eu vou até pesquisar depois, cara. Vou ter que dar uma olhada e ver se a gente tem uma mina de calcário aqui pra gente puxar um pouco de calcário pra cá. Se a gente vai ter que comprar em pallet. Como é que vai ser, cara. Eu espero não ter que comprar em pallet. Porque comprar calcário em pallet é tenso, mano. Não é fácil a vida não, cara. Comprar o Lancer também. Uh, galera. Agora que eu lembrei, cara. Vamos fazer uma aquisição nova aqui? Que já era pra gente ter feito. Eu vou deixar a Kim Zona trabalhando aqui, cara. E eu vou fazer o seguinte. Galera, eu fui ver aqui. Eu não tinha habilitado esse 5090. Mas ela tá aqui sim. Eu não testei ela. Então eu não sei se ela tá funcionando bem, cara. Mas esse 5090 já tá aqui. Eu vou comprar ela, cara. Ó. Ixi, Maria. Esquecer do descarregamento. Ele tá meio bugado. Mas não dá nada, não. Vamos comprar 5090. A plataforma dela também tá aqui. Eu não sei se tem plataforma de milho pra ela. Eu acho que não vai ter, cara. Uh, mas a barra de corte eu sei que tem. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, ó. Plataforma da 5090, cara. Top, né? Nossa, tá bem topzona mesmo, cara. Bonitona, velho. Deixa eu comprar ela aqui. Vou comprar ela aqui. Eu acho que ela tá sem bug, galera. Uh, se ela tiver com algum bug, depois eu procuro uma plataforma pra colocar nela. Da McDonald's não vai ter, mano. Da McDonald's são plataformas... Acho que a menor plataforma da McDonald's é 35 pés, né, cara? Aí fica muito, muito fora. Essa aqui é 16 pés da 5050. 19 da 57. E essa aqui é pra ser uma de 25 da 5090, cara. A gente acho que não vai ter outra plataforma original nesse tamanho, né? Se a gente tiver, vai ser a da Massa, hein, né? Que dá pra gente colocar que é 25 pés, cara. Se apertar a coisa, acho que a gente pode colocar dela. Porque a da TX32 é pequena. E, ah, no farming 19 a gente não tem a 5.90, né? É verdade, cara. Mas em... Eita, bicho. Olha o funcionário aqui, cara. Mano, como é que ele consegue fazer isso aqui, cara? Nossa, velho. Oh, e ele já fez um estrago aqui no campo desse jeito. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Deixa eu... Nossa, não sei como é que a gente vai fazer pra destombar, galera. Deixa eu tentar usar o Hi-Hi, velho. Ó, é pra isso aqui que serve o Hi-Hi no farming, galera. Porque o funcionário, cara, ele é, mano, a beia. E ele acaba fazendo essas cagadas. A galera fala, nossa, mas o Hi-Hi deixa muito irreal. Isso é verdade, cara. Mas só que tem umas coisas aqui no farming que às vezes a gente precisa do Hi-Hi, cara. Pra facilitar, né, mano? Tem coisa que... É que a gente apela, mano. Eu, particularmente, eu apelo no uso do Hi-Hi, mano. Porque, por exemplo, cara. Se a gente for parar pra plantar aqui... Eu coloquei os guinchas, né? Provavelmente a gente vai estar usando o sistema de bags. Mas, cara, se a gente for plantar uma área muito grande e ficar carregando bag por bag... Aqui não é tão simples engatar um bag quanto se parece aqui no farming, cara. Dá um certo trabalho. Então, mano, a gente pega o Hi-Hizão, mano. E, ó, toma lá em cima. E boa, velho. Facilita bem a nossa vida, né, cara? Mas cadê? Eu quero achar 50 e 90, galera. Ó! Ó, bichona. Caraca, eu achei que aqui dentro ia ser escurão, mano. Eu vi o vidro lá fora todo escuro, cara. Mas o fim, hein, mano? Deixa eu engatar a plataforma aqui pra ver se ela tá bala, cara. Qualquer coisa a gente coloca da massa, galera. Eu tô com medo da plataforma não tá pegando animação, mano. Não sei se a plataforma tem animação. Eu espero que tenha, mano. Nossa, mano, 50 e 90 também é top, hein? Caraca, mano. Ó! Vai vendo, cara. Ixi, tá faltando os detalhes aqui. Eu acho que essa aqui é uma das primeiras versões dela, galera. É bem provável que seja por isso aí. Eu não sei se já saiu outra, cara. Foi essa 50 e 90 que eu encontrei, mas eu acho que tem uma bem mais completa ultimamente, mano. Deixa eu desdobrar ela aqui. Aperta G, X aí. Provavelmente ela vai abrir o granel, né? Não, não abriu o granel. Ixi, Maria, mano. Nós temos que descobrir quando a gente chegar com a lheira, galera. Desdobra a ferramenta. É porque a gente tá desdobrando, cara. Calma lá. Olha lá. Acho que agora desdobrou, velho. Aí, agora foi, mano. Agora ela ligou, cara. Beleza. Tá bala, né? Tá, cara. Tá tudo ligado, funcionando aqui. Fino do bino, né? Levanta. Chupinzão, abrindo normal. Ó, galera. Tamo de 50 e 90, cara. Tem alguns bugs aqui, mas... É, mas tá de 50 e 90 agora, molecada. Vai vendo, mano. Deixa eu encostar ela aqui, que eu acho que a gente não vai acabar nem usando ela, né? Estão colhendo só o milho. O milho tem uma pequena área lá pra gente terminar de colher. Eu acho que é até besteira a gente jogar 50 e 90 lá, né? Deixa eu guardar. Nem vou comprar a plataforma de milho por enquanto, galera. Pra ela, no caso, né? A da Jundira a gente já tem. Abaixa aqui. É, meu filho. Você vai... Ui, quase que pega ali. Beleza, deixa ela aí. Depois eu vou arrumar um lugar mais bonitinho pra gente guardar ela, cara. Provavelmente eu devo guardar ela em algum barracão desses aqui, ó. Eu poderia ter colocado ela aqui já direto, né, mano? Bobeia ele ali. Olha o AC de 150 aqui. Não é jeito pra passar um veneno, hein, galera? Só precisa, cara, gabinar o bichinho, né? Tadinho, né, cara? Ainda bem que é um funcionário que vai trabalhar aí, né? Só que não, né, mano? Provavelmente vai ser eu mesmo. Não vai ter jeito não, cara. Deixa eu achar aqui em zona. Já parou lá. Cara, o funcionário aqui, galera, ele tem um certo problema, mano. Que esse mapa aqui, como ele é pequeno, ele tem uns postes, uns negócios assim, mano. O bicho é... Ele não consegue, cara, trabalhar direito. Ele não consegue dar uma viradinha no volante, mano. Aí ele vê o poste, ele para, cara. Se ele não para, ele, mano, deixa uma baita de uma área no poste ali. É tenso, mano. Mas trabalha bem, cara. Tá funcionando aqui. Isso que importa, mano. Essa área aqui de baixo já tá acabando. Já vou até lá descarregar na scan ali, encher a bichona. Será que o milho tá pagando bem, cara? Tá nada. Seis centão milho lá não é comigo, mano. Caramba, aí não é comigo, não. Ô, o algodãozão tá voando, hein? Cana de açúcar, nem tem onde vender. Eu coloquei o cellpoint aqui, galera. Então, na pior das hipóteses, cara, a gente pode colocar o cellpoint aqui pra vender alguma coisa, cara. Porque eu acho que esse mapa tem poucos pontos de venda, né? Eu acho que ele tem só um ou dois ali. Pelo que eu tava vendo. De milho tem só um, né? Que a gente viu. Mas, se precisar, a gente coloca o cellpoint. Arruma uma área aí, coloca ele ali. Só pra gente vender. Mas a intenção aqui no Bom Jardim, galera, não é fazer dinheiro nem nada do tipo, cara. Somente jogar pra se divertir, sabe, mano? Pegar um mapinha menor e tal. Não é fazer carreira, mano. Ir lá, conseguir comprar uma colheira maior e blá, blá. Não, a gente já entrou com dinheiro aqui. Simplesmente pra se divertir, cara. É aquele mapinha que a gente vai vir aqui, vai fazer uns 6, 7 episódios e já vai partir pra outro. Inclusive, galera, daqui uns dias eu já tô voltando pra Campinas. Acho que essa semana ainda. Então, deve voltar ao normal os vídeos aqui do canal, né? Ao normal, assim, pelo menos um vídeo por dia aí, né, cara? Que enquanto o YouTube não resolver a nossa situação, eu acho que eu não vou soltar mais de um vídeo por dia. Que eu acho que é besteira. Vamos ver como é que vai ter o andamento. Se precisar, a gente solta. Mas as lives vão voltar normal, cara. Vocês devem estar percebendo que eu tô meio zoado aí, cara. Eu peguei uma baita doa gripe esses dias aí, cara. Foi até por isso que eu deixei o canal sem vídeo aqui. Porque eu tava meio feio, cara. Agora que eu fui dar uma melhorada, né? Hoje eu acordei um pouco melhor, mas tá... Tá meio tensa ainda. Pode crer. Galera, é o seguinte. A gente vai finalizando esse episódio por aqui. Desculpem aí pelo vídeo curtinho, cara. Mas é mais pra atualizar vocês sobre a situação aí e tudo mais. Daqui a pouco a gente já traz os vídeos da Fazenda de volta. Eu não vou soltar os vídeos da Fazenda agora, galera. Porque o YouTube não tá entregando vídeo. Então na hora que o YouTube voltar ao normal, o canal tiver bala, eu volto e solto os vídeos aqui da Fazenda, fechou? Aí fica tudo certo. Senão a gente basicamente vai perder o vídeo e a galera vai acabar que nem vai ver, né, cara. E é meio tenso. Mas tamo junto, galera. Espero que vocês tenham curtido o nosso episódiozinho aqui no Bom Jardim. Fiquem com Deus. Família Total Games. É nóis. Falou!